Maria expulsa Vitória de sua casa e pede para que a mulher a esqueça, pois nunca teve uma mãe e agora sabe que nunca terá. Vitória implora de joelhos. Bernarda conversa sozinha, amaldiçoando Vitória e jura que jamais permitirá que sua inimiga e Maria fiquem juntas, para não serem felizes. Maria fala que não deseja ver Vitória daquele jeito, mas nada do que ela faça fará com que as maldades que ela fez sumam e pede para que Vitória considere sua pequena Maria morta. Maria senta-se ao chão e chora, afirmando a si mesma que não tem forças para perdoar Vitória. Max encontra Vitória no corredor do prédio de Maria. Ela conta que está pagando muito caro por sua soberba e agora Maria a machucou de forma profunda e vai embora. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Triunfo do Amor, mas antes clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos e não esqueça de se inscrever no canal. Sexta-feira, 30 de abril. Desesperada, Maria abraça Max e conta que encontrou sua mãe biológica, que é ninguém mais ninguém menos, Vitória Sandoval. Max fica perplexo e a mocinha explica como elas descobriram ser mãe e filha. O rapaz fica feliz e tenta consolar Maria. A jovem, magoada pelas atitudes de Vitória, diz que não consegue perdoá-la ou ficar feliz por ser filha da mulher. Max afirma que entende a dor que a jovem está sentindo, mas diz que ela está sendo dura, pois foi testemunha do sofrimento de Vitória para encontrá-la. Heriberto lembra-se das palavras de sua esposa antes de morrer, lhe pedindo para que ele seguisse em frente, sendo feliz quando ela partisse. Ele chora e diz a si mesmo, me perdoe Marcela, mas nunca encontrei uma mulher que pudesse te substituir. Nesse momento, ele pensa em Vitória. Vitória chega em casa devastada. Oswaldo, ao vê-la naquele estado, pergunta o que aconteceu na casa de Maria desamparada. E ela conta que descobriu que Maria é sua filha biológica. Fernanda fica muito feliz ao saber que Cruz recebeu um convite para gravar um disco, mas o relembra que sua prioridade deve ser a faculdade. Eles fazem amor apaixonadamente. Oswaldo fica sem palavras com a revelação de Vitória. Ela fala que Maria a desprezou, mas a única culpada é ela mesma, porque a perseguiu e a maltratou quando achou que a jovem era cúmplice da linda. E agora está vivendo o momento mais doloroso da sua vida. Oswaldo tenta consolar Vitória, mas a mulher está convencida de que Maria jamais irá perdoá-la. Fernanda se promete que no dia seguinte verá o seu médico a fim de descobrir o porquê de não conseguir engravidar. Vitória ora pedindo para que Deus não a abandone e lhe conceda uma nova oportunidade de se aproximar de Maria. Pois hoje, consegue ver que Maria foi um presente em sua vida, mas só pensou em odiá-la. João Paulo recebe a visita de Maria desamparada. A mocinha vai até ali para dizer a seu pai que já sabe que Vitória Sandoval é sua verdadeira mãe e pergunta por que ele não lhe contou antes. João Paulo a relembra que teve sua língua amarrada por Bernarda e tentou prepará-la para esse momento. Ele conta que Vitória sofreu muito desde que a perdeu. Maria resiste a acreditar e ressalta que jamais irá perdoar Vitória, pois a matou em seu coração. João Paulo diz, filha, você está falando de sua mãe, deve ter piedade e perdoá-la. Maria afirma com ódio, essa mulher jamais irá ouvir da minha boca a palavra mamãe. Maria diz que sempre sonhou com uma família, mas agora percebe que sua vida foi melhor no orfanato e renega a família que Deus lhe deu, por ser cheia de ódio e de rancor. Ela termina dizendo, eu não quero saber mais nada de vocês, eu não quero ter uma família como essa, prefiro continuar como eu estava. Maria vai embora, deixando João Paulo entristecido. Guilherme faz uma visita a Bernarda e ela fala que ele e Eva são as únicas pessoas nas quais confia. O vilão a agradece por tê-lo ajudado a recuperar o teatro. Bernarda se alegra ao saber que Guilherme ainda odeia o Sandoval. Ela pede ajuda para sumir com Vitória e Maria de forma definitiva. Pela manhã, Max vai até o quarto de Vitória e avisa já saber que Maria é sua filha. Vitória chorando conta que foi um dos dias mais difíceis da sua vida. Max pede para que Vitória se alegre, pois depois de tantos anos conseguiu encontrar quem tanto procurava. Porém, Vitória fala, o sofrimento de saber que ela me despreza é muito grande. De que adiantou tantos anos de súplicas, para no fim, minha filha me desprezar. Max a lembra que afinal de contas, quem provocou esse sentimento de desprezo em Maria, foi ela mesma. Maria conta para Alonso que descobriu ser filha de Vitória e agora está confusa. O rapaz tenta fazer Maria mudar de ideia sobre tudo o que está acontecendo, pedindo para que a jovem pense de forma positiva e não afaste sua mãe, agora que sabe quem ela é. Maria diz que não pode esquecer todos os machucados que Vitória lhe causou do dia para a noite. Alonso fala, lembre-se que não foi só ela que esteve envolvida nessa confusão, pois Bernarda foi quem escondeu de João Paulo que Vitória estava grávida dele e talvez tudo tivesse sido diferente se ela tivesse contado a verdade. Vitória pergunta se Max acha que Maria um dia vai perdoá-la. O mocinho fala, não sei ao certo, mas tenho certeza de que não será fácil conquistar o perdão dela. Vitória chora, falando que tudo aquilo parece um grande castigo. Max a abraça e promete que fará todo o possível para que Maria a perdoe. Vitória fica preocupada por achar que Maria e Max se separaram por sua causa, mas ele logo a tranquiliza falando, aconteça o que acontecer, eu e a Maria sempre iremos nos amar. Alonso incentiva Maria a aceitar Vitória como sua mãe, mas a jovem está irredutível. Alonso exclama, odeio te ver triste dessa forma, daria minha vida para te ver feliz, até nos meus sonhos eu te amo. Ela a abraça e então lhe dá um beijo no canto da boca. Maria se desculpa por ainda não conseguir beijá-lo e ele a lembra que prometeu ser paciente. Alguém bate na porta de Maria e ao abrir Alonso se depara com Max e pergunta ao rapaz, você veio novamente destruir a vida da Maria? Vá embora. Fernanda visita seu médico, acompanhada de Cruz, e eles contam a Heriberto que o que mais desejam é ter um filho. Heriberto conta que será necessário fazer uma nova cirurgia e assim poderá dar uma resposta mais exata para ela. Fernanda fica empolgada e pergunta quando poderão realizar a cirurgia e o médico fala que por Fernanda estar em ótimas condições, podem marcar a data o mais rápido possível. Max fala que a decisão dele ir embora ou não é de Maria e de qualquer forma eles possuem um filho juntos. Alonso alega que daria tudo para que esse bebê fosse dele, pois assim Max não teria que ir até ali machucá-la. Maria pede para ficar sozinha com Max. Alonso fica irritado e pergunta o que os dois têm para conversarem que ele não pode ouvir, já que agora ela decidiu lhe dar uma chance. Maria tenta explicar que é necessário, pois talvez até seja a última conversa sobre o romance deles. Alonso se retira. Ao ficar sozinha com Max, eles se abraçam e se beijam, falando que sentem saudades um do outro. Bernarda aparece na casa de Vitória a fim de fazer mais uma das suas intrigas. A vilã mente para Vitória, Maria não é sua filha. Vitória esbraveja que já comprovou sua maternidade e até mesmo se lembrou de quando a própria Bernarda lhe revelou que Maria é sua filha. Bernarda com ironia fala, você achou mesmo que eu diria a verdade? Você continua a mesma ingênua. Vitória fica furiosa e fala, eu acho que a senhora está desesperada e só deseja me afastar mais uma vez da minha filha. Mas não vai conseguir, pois seu coração de mãe lhe confirma. Bernarda desdenha de Vitória, perguntando por que ela não sentiu antes. Vitória responde, porque meu coração estava cheio de ódio e de intrigas feitas por você. Mas no fundo, eu sempre senti que algo poderoso me unia a ela. Sua força sobre mim se acabou, Bernarda. Sai já da minha casa. Você não tem mais nada para me dizer. Bernarda exclama, tenho sim. Lembra-se de quando perdeu sua filha? A pessoa que te atropelou era eu. Vitória fica chocada e Bernarda fala que atropelou ela e a pequena Maria, por desejar as duas mortas. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!